Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá querida, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Você é muito especial e a prova disso é que a Boas Novas separa o melhor horário da tarde só para você. Eu sou Tereza Gomes e que prazer estar aí na sua casa e com imenso prazer eu lhe recebo aqui na minha. Essa é a Rede Boas Novas, 24 anos transmitindo Jesus 24 horas por dia. Sabe quando a gente vai sair do ar? Quando ele ali ó, tocar trombeta, os anjos tocarem e ele nos chamar pro céu. Enquanto isso, nós estaremos aqui cumprindo a nossa missão. E hoje o programa está super especial. Vamos falar sobre mães que trabalham fora. Eu acho que aqui todas são mães que trabalham fora. E eu sei que muitas de vocês que estão assistindo também se encaixam nisso. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu gostaria de chamar você aí que está em casa pra participar do nosso programa, continuar fazendo Boas Novas do jeito que você gosta. Muito mais Boas Novas, é muito fácil. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site é www.boasnovas.tv Se você prefere mandar sua sugestão pelo WhatsApp, sem problema. Código 21 981510069 Se esse programa chamou sua atenção, você lembrou de alguém que gostaria de compartilhar, daqui a pouco vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.boasnovasoficial. Lá você vai encontrar esse programa, os anteriores e toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Não tem desculpa, a gente conta com a participação de vocês também fora do ar, beleza? Pra conversar com a gente hoje sobre mães que trabalham fora, eu tenho Paula Emerick, que é psicóloga. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pelo convite de novo. Felicidade de estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, Vânia Kompank também. É uma amizade que veio de fora do ar pra dentro do ar. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Espero que todo mundo goste do programa. Vai ser muito bom, eu tenho certeza. Na cozinha hoje, vamos aprender a fazer um salpicão light com a Tatiana Alvarenga, que é chefe. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Isso é um prazer. É difícil? Nada. Molinho. Precisa cozinhar muito? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho, que bom, né? A gente vai já aprender. Então, olha, já que você já sabe que hoje é salpicão light, meio da tarde aí, tá batendo a hora da fominha, já vai pegando o papel e a caneta pra anotar o que a gente precisa, hein? E na música. Joyce e Bernardo, seja bem-vinda a mais uma vez. Obrigada, querida. É uma honra estar aqui. E como nós sabemos que você também é mãe, por favor, converse com a gente. Sim, vai ser muito bom. Joyce, claro que você já conhece e tá sempre aqui cantando as músicas do CD Digno. Joyce, fala um pouco pra gente desse trabalho. Querido, esse trabalho é um trabalho, assim, muito especial pra mim. Um trabalho ao qual eu orei por um tempo. Deus foi me dando as canções. Então, sete canções do CD, o total são 12, sete são de minha composição. Deus foi nos dando. E assim, ele foi escolhido com muito critério, com muito cuidado, pedindo orientação de Deus. Quero dizer também que nós assinamos o contrato com a Central Gospel. E agora, nosso CD vai ser distribuído por eles. Então, foi uma porta que o Senhor abriu. E se o pessoal quiser conhecer nosso CD Digno, Joyce e Bernardo, está em todas as plataformas digitais. Agora, o pessoal, muito, fica ouvindo com o celular, não tem jeito, né? Então, o pessoal pode ter acesso. Entra também no site da gravadora também. E tem o nosso site, JoyceBernardo.com, que ela diz coisas sobre o nosso ministério, agenda, tudo tem por lá. Perfeito. Então, se você ainda não ouviu a voz da Joyce, você vai ter aí um recado do céu. Se você já ouviu essa voz, seja abençoada mais uma vez com a música Te Agradeço, do CD Digno. Amém. Graça flui como um rio Inunda o meu ser Forte do céu Teu amor Enche o meu viver Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Tu, meu salvador Meu salvador Toda a minha vida Sou vaso Teu Senhor Tudo eu te entrego Teu reino 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 Te agradeço, eu livre sou Jesus Cristo, meu Salvador Oh, 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 oh Hum, hum Hum, hum Regi, renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço perdão Te amo, Deus Te amo, Deus Em Te renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço perdão Te amo, Deus Te amo, Deus Em Te renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço perdão Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Te renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu laço perdão Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Te renasci Meus olhos abri Te amo, Deus 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 Te agradeço Eu livre sou Jesus Cristo Meu salvador Voltamos com o espaço feminino E eu tenho um recado especial pra você Se você já me ouviu aqui falando sobre o CROSS Nós temos um novo projeto aí saindo do forno Missão Arpa Uma cocriação da ONC Filmes Com a Rede Boas Novas Dá uma olhada nesse vídeo aí que você vai entender melhor Encontramos Meu Deus Ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse quebra-cabeça inteiro Ei, Tel Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Esse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Esse é o Missão Arpa Eu não acostumo, cara Toda vez que eu assisto esse trailer Eu fico arrepiada Porque a arpa cristã Ela é tão rica Ela é tão bonita E está ficando esquecida E a gente está tentando resgatar isso E ensinar os hinos da arpa De uma maneira lúdica Com uma história Ritmos bacanas Eu sou mãe Já tive o privilégio de ouvir E está fantástico Você já encontra o Missão Arpa no Youtube Em outros canais digitais O CD já está pronto Mas o DVD está saindo do forno E fica ligado aqui na Rede Boas Novas Porque assim que sair A gente vai divulgar onde você encontra E é uma dica fantástica Se você assistiu o Cross Ensinamos versículos e referências bíblicas E o Missão Arpa É para resgatar aí Os hinos da arpa Fica essa dica do espaço feminino Para você que é mãe, tia, avó Prima Enfim Que tem uma criança Ou para o adolescente em casa Fica a dica do espaço feminino Mães, gostaram? Claro! Eu já pedi o meu aqui Eu já na fila também Está na fila Todo mundo na fila A gente é escola dominical Uns recursos bons para usar com crianças Que a gente pensa na mãe, no pai, nas tias E é muito bacana, gente Bem produzido Batendo assim Concorrendo de tete a tete Com muitas produções aí Que fazem um sucesso E que até a gente põe os nossos filhos para assistir Por falta de opção Isso é que é importante Colocar coisas que vêm edificar nossos filhos Olha, eu não vou nem começar o programa Perguntando para vocês Se é possível ser uma mãe que trabalha fora Porque todas aqui são Então eu vou dizer A pergunta vai ser Como é possível ser uma mãe que trabalha fora? Então É possível primeiro de querendo, né? A gente precisa desejar, decidir Acho que tudo na vida que a gente quer fazer A gente pode sentar e escolher Colocar uma série de obstáculos Ah, eu não vou fazer isso Por isso, por isso, por isso, por isso Ou a gente pode olhar e falar Não, eu decidi fazer isso Então como eu vou tornar isso possível E colocar as metas Que possam viabilizar aquele plano O plano de ser mãe O plano de ser profissional O plano de ser esposa O plano de ser administradora do seu lar Que são funções distintas, né? É, acho bacana a gente pensar nisso E isso é muito interessante Porque o que a gente realmente quer A gente dá o jeito de fazer Mas existem pessoas que decidem ser mães E trabalham fora Tem pessoas que se descobrem mães E trabalham fora Tem pessoas que podem se dar ao luxo De por um tempo parar um pouco Só pra ser mãe E depois voltar a trabalhar fora Tem gente que não Tem gente que tem filho Mas não tem essa opção, não E vida que segue Eu acho que cada caso Tem que ser analisado De uma forma isolada Existem mães que são A rima de família Que não tem esposo, né? E elas precisam ser As provedoras do lar Então essas guerreiras Essas mulheres Merecem um troféu, né? Merecem um troféu Porque são mães que assim Dão o seu tudo, né? E às vezes se culpam muito Nós mulheres temos uma coisa muito comum A gente se culpa às vezes das coisas, né? A gente, ai, podia ser uma melhor mãe Podia ser uma melhor esposa Eu podia dar conta das coisas Só que nós não conseguimos Nós não somos uma mulher maravilha A gente tenta ser o melhor possível No meu caso, eu sonhava em ser mãe E aí eu fui mãe Depois de 10 anos de casada Então era uma coisa que eu sonhei muito Ai, é legal Então eu falei Vou me dedicar 3, 4 anos pro meu filho E eu não me arrependo É claro que por eu cantar Eu tive a facilidade de ministrar Finais de semana Não ia todo dia ministrar E também não sei como a gente canta A gente não canta todo dia Nas igrejas Então eu tive essa alegria De poder estar com o meu filho Agora meu filho com 4 anos Foi pro colégio E então final de semana passado Já fui pra Belo Horizonte Fiquei quinta, sexta, sábado E meu marido se virando com tudo Com o João Foi a primeira grande aventura Uma ótima prova de fogo pro marido Excelente Gente, você viu que eu ligava Ele, olha amor Ele perguntava Onde está isso? Então, mas deu tudo certo Então às vezes a gente Chega um momento que a gente fala É na hora de eu sair Tá na hora de eu voar um pouquinho mais E o marido ele também Pode te ajudar a você Dar um voozinho Era isso que eu ia falar Eu falei assim, ó Eu não sei Eu não sei como é que eu consigo Porque o meu trabalho totalmente É secular Mas eu tenho a resposta O primeiro é por ser Deus Deus capacita Pronto Você coloca Eu tenho o Lucas de 4 anos Mas eu tenho um companheiro Cara, aquele ali É pauleira, Marcel Porque, olha Ele leva o filho pra escola Volta, pega o filho da escola Tem o trabalho dele de fotografia E o meu trabalho é muito Uma hora você tá aqui Uma hora você tá na outra produção Outra na hora no figurino Outra O tempo todo Mas não tem aquela situação assim De coitadinho Chega em casa Você tem que dar atenção Mas atenção com qualidade É outro turno, né? É outro turno Porque às vezes tem aquela situação assim Ah, eu vou estar lá E aí às vezes você não dá atenção pro seu filho Então, eu sou mãe Mas aqui, né? É Sou mãe Filho, fica aí Fica aí Fica aí Todo mundo Tô aqui do teu lado Mas não tô nem te olhando, né? E a situação de você chegar lá E dar atenção pro filho Mas com qualidade Você deu ali Atenção com qualidade É o que ele tá precisando Em relação a isso Mas eu devo muito a Deus Que eu falo assim Deus, o senhor por favor dirija É todo dia Dirija, por favor A minha vida E em segundo Se eu não tiver o companheiro aqui do lado Esse companheirismo é uma coisa que E olha Eu vou lhe dizer uma coisa A gente se descobre mãe E tem que se adaptar Quando se vê com uma criança nos braços Mas o pai é mais ainda Se você não ensinar Se você não pedir essa parceria Não é que eles não queiram Eles não ligam Eles não têm a habilidade pra isso, né? Mas se for ensinado Dá pra ir É, eu tenho o hábito de Incentivar Exatamente A mãe nasce com o filho Eu digo isso, né? No momento em que você O seu filho nasce A mãe nasce também Ela ressurge ali Ressurge quando já é mãe, né? E quando não é Ela aparece, né? E o pai Você vai construindo isso Diariamente E ensinando a ele Como ser pai Porque eles não têm Essa coisa que a gente tem, né? É, mas às vezes Nós somos centralizadoras E a gente põe um peso sobre nós Que a gente não aguenta Não, eu ia falar nisso Então tem que dividir mesmo Nessa coisa de que não acha nunca Que o pai tá suficiente Ele nunca vai fazer como eu Não, mas deixa eu fazer isso aqui Porque só eu sei arrumar a mochila Deixa eu sair meio, meio, meio Exatamente Isso mesmo Ah, como é que eu vou ficar três dias fora Quando eu voltar A casa vai estar uma bagunça Deixa a casa ter uma bagunça Quando eu voltar Sinal que tem gente vivendo ali Que não é robô, né? A minha filha é bailarina, né? Ai, que delícia Então o Vitor tem que dar conta De fazer o coque A hora que eu não tô Nossa, a gente vai fazer assim É um quilo Um quilo De creme no cabelo Pro coque sair Meu Deus Olha, mas Eu vou ser sincera Por causa disso Eu acho que o meu esposo É quase melhor do que eu Eu sou muito prática Eu chego com a minha filha Desembaraço o cabelo Põe pro lado Metulaço Eu faço um rabo de cavalo Tá pronta Cara, quando minha esposa Arruma ela pra escola Eu tô fora aqui gravando Ele manda umas fotos Eu olho assim Que penteado foi esse? Mas eu não posso dizer Tá feio Porque ele fez E fez mais do que eu Melhor dele Melhor dele Olha, às vezes até fica Outras Mas assim É o máximo A minha filha adora Ela é louca Alucinada por ele A minha também Eu acho isso fantástico Eu acho que a gente Tem que cobrar Essa parceria Sim Mas também Dar asas pra ela Porque a gente tem Essa mania Já que eu sou a mãe Eu vou viajar Uma semana fora Mas eu vou deixar Tudo esquematizado Olha, isso é o que você faz Às nove horas Isso, às dez Isso, isso, isso Isso que você põe na mochila Isso que tem que ter Deixa eles se virarem É Deixa Se não você é pira, né? Outra coisa que a gente vê Muito em consultório Essa anulidade total Da função do filho Porque você é mãe Nasceu a mãe Mas nasceu o filho também, né? É Por que ele não pode Arrumar a mochilinha dele, filhinho? Por que ele não pode Botar coisinha pra lavar Lá no cestinho? Tremendo Por que ele não pode Botar um negocinho Pra esquentar Que tá pronto? Tremendo a sua palavra Ele quer se virar sozinho Do jeito dela Ele se sente o máximo Tentando fazer Tentando fazer as coisinhas dele E a gente vai deixando Às vezes dá certo Às vezes não É, mas é um espaço No aprendizado Mas eu acho que isso Paula, Joyce, Vânia E Tati É uma coisa de Quem tem que estar Fora de casa Porque se você tá lá E sua vida é só essa criança Você vai acabar fazendo tudo por ela Você vai acabar fazendo tudo por ela Mas se você tá na rua Você tem que se virar Você tem muita coisa pra fazer Você acaba Às vezes até por falta de opção E nós não criamos os filhos pra nós Que fazer essa criança Ficar mais independente Isso ainda é independente Nós temos que prepará-los pra vida Porque aí fora não é fácil E eles vão tentar resmungar É, eu falo muito uma coisa Uma coisa que eu tenho muito comigo É que eu não tenho culpa De trabalhar fora E a Mariana ficar sozinha E ficar com a avó Ficar com o meu marido Ou ficar com a babá Ou seja com quem for Eu acho que você pode falar Muito bem sobre isso Da gente não ter culpa De deixá-los Nós não estamos abandonando Nós estamos sustentando a casa Ou sustentando Pra que eles tenham uma vida melhor Só que me mata É quando ele fala Mamãe, que saudade de você Ah, mas é uma coisa muito gostosa Mas aí o que a gente Tava conversando aqui antes Quando ela falou Desse tempo de qualidade A criança Ela vai registrar Muito mais do que eu falo Do que eu compro Do que eu faço O registro emocional Então se eu passei Esse tempo de qualidade E ela registrou O que a gente fez junto O que ela sentiu Vivendo aquilo ali comigo É aquilo ali que vai ficar Então o que vem a culpa A culpa geralmente vem Ela não vem desassociada Você pode tocar pra baixo Que quem tem culpa Se não tá nesse tempo Que dito que seria de qualidade Mas com a atenção dividida Então eu tô aqui Mas fala aí Enquanto eu tô arrumando a sua mochila Ah, eu tô aqui Mas faz aí o seu dever Enquanto eu tô mexendo No meu WhatsApp Eu tô aqui Mas eu não tô aqui Aí isso tem em casal Isso tem em pai com filho Que eu chamo Até de uma forma carinhosa Debochadamente De solidão acompanhada Né? Você está sozinho Acompanhado daquela pessoa Ela tá no mesmo espaço Igual a tua planta Igual a tua abajur Ela tá ali Maridos que ficam Usando a rede social O dia inteiro A vida toda E a esposa tá ali Oi Fiz o lanche pra você, querida Ah, tá Obrigada Ai, viu Viu a roupa que eu troquei? Ah, você viu meu cabelo? Gente, mas sem perceber A gente tem que ser sincero aqui Todo mundo passa Um momento que a gente Fica um pouco assim E a gente tem que se dar conta É muito legal O que você tá falando Porque nós estamos vivendo Um dia tão Essa coisa da tecnologia Que se bobear Nós somos viciados mesmo Em celular E a nossa família Que é o nosso primeiro ministério Vai ficando meio Então é muito importante Chamar essa atenção mesmo Não, e ser sincero consigo Né? Isso Por isso que eu te falei Da questão da culpa Por que que vem a culpa? Porque na verdade Quando você tá analisando É você com você Não tem nem apontando o dedinho E aí você percebe É de fato Eu tava ali Mas não tava ali Mas eu não tava E aí dá aquela culpinha Diferente daquela mãe Que às vezes trabalha freneticamente A semana toda E quando ela fala assim Domingo eu não pego encomenda Ah não? Não Porque tem que aturar a cultura também Exatamente Como assim você não pega? Mas domingo é o dia Que você ia vender mais Tem uma pressão É, exatamente Aí você fala assim Sempre é o dia que decidirão trabalhar Pode ser o dia que for Não vou pegar Aí você vai ser da sua família Então você já teve que Embarreirar clientes Suportar o comentário Dos coleguinhas E ser do seu filho Mas de sete dias Você só tirou um domingo Um piquenique Exato Mas você se deu tão inteiramente Que você consegue compensar Supriu a semana inteira A semana toda Eu acho interessante disso É que a gente tem que entender Uma coisa que eu aprendi com a Ruth Eles entendem muito mais Do que a gente imagina Sim, sim Sim, sim Verdade E você pode ser sincero Com o seu filho Claro Tem coisas que não é Da maturidade da criança entender Mas você sentar Isso funciona muito com a Ruth Eu sentar e falo Minha filha É assim É assado Por causa disso Por causa daquilo Eu vou sair Eu vou pro Rio gravar Vou passar tantos dias fora Mas eu não vou Porque eu quero estar longe de você Eu vou porque eu tenho que fazer isso Fazer isso e isso Aquilo Pra você poder estudar Pra você isso Pra gente poder passear Quando eu chegar Mas eu volto E a volta é sempre a festa Ai, gente É demais a volta Quando ela começou a entender isso Antes nem pro aeroporto Eu levava Porque era um escândalo Agora eu falo Filha, ela tá no carro Filha, agora a mamãe vai, tá? A mamãe vai viajar Vai fazer isso, isso e isso Vai ser esses dias Mas depois a mamãe volta Tá bom, mamãe Você traz um presente pra mim? Isso Trago, minha filha Tá bom, me dá um beijo E eu saio Eles entendem Não é? É É verdade Só que também a gente Também tem uma coisa A gente tem que também Ressaltar Ressaltar Pessoas também que nos ajudam Eu falei do marido Sim Mas tem gente que também Não tem marido Que é mãe 24 horas A gente perdeu É verdade Uma semana Mas que ela foi mãe e pai Ao mesmo tempo Durante um bom tempo Até o tempo E vó também, né, gente? Eu tenho, por exemplo Eu tenho uma pessoa Que nos ajuda muito Que tipo assim É a minha equipe É o Marcel ali Ela, a Penha Que assim É uma senhora que fala Deus, colocou ela na minha vida Mas eu não estou Chegando e falando Ó, você é a mãe do Lucas Não é terceirizar a educação, né? Não, eu tô terceirizando, né? Mas é uma pessoa assim, tipo Que gira direito Que lá a família tá rodando Mas, Vânia, como é que você consegue? É por causa que você tem essa cincada Mas é Eu também tô aqui no Rio Não só porque eu sentei e expliquei pra minha filha Eu tô sentada aqui Tem minha mãe, tem minha sogra Tem um monte de gente lá Me ajudando a cuidar da minha filha Até pra, não só pela conversa Eu poder estar aqui tranquila, né? Sim, mas tem pessoas também que não têm essa oportunidade Eu recruto a família inteira Eu recruto Eu ligo Mãe Minha mãe tá de plantão, né? Porque é enfermeira Então, assim, eu vou recrutando O dia que minha mãe tá de plantão É o meu pai que leva pra um lugar ou pro outro Se o Vitor tiver ocupado E aí, se não der pra um ou outro Eu vou organizando tudo, sabe? Pelo telefone E deixo com eles Mulher fogo, né? Porque se não tem ninguém Como a Vaninha falou A gente ainda assim consegue Por um milagre de Deus Fazer o nosso trabalho E ainda tá lá pra fazer tudo, filho? Faz, não sei Eu não sei como é que consegue 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 Graça, né? É verdade Usa em uma palavra É engraçado que tem só umas pessoas que perguntam É verdade Eu trabalho totalmente no meio secular Totalmente E as pessoas perguntam assim Mas, Vaninha, vem cá Como é que você consegue? E eu por dentro É a graça de Deus É a graça Porque a gente Só a gente sabe, né? É a loucura correria E tá aqui, ainda consegue Volta, pega o filho da escola Volta, volta Não, ainda chega de noite Sorri pro marido Gente, eu que trabalho com a Vânia E dá pra gasto Eu, às vezes, acho que onde eu deixo a Vânia Tipo assim, uma hora da manhã, né? Duas horas É a última vez que eu olho a Vânia E aí, daqui a pouco, eu vejo que ela tá mandando mensagem Seis horas da manhã Com aquela cara linda Eu falo, gente, como pode? Bom dia, Sorumara! A gente vai pro break Já já a gente volta Que o papo hoje tá muito especial Sobre mães que trabalham fora Segura aí Voltamos com o Espaço Feminino E agora estamos aqui na cozinha Hoje o nosso tema é Mães que trabalham fora E eu já descobri que essa é uma receita Pra mãe que trabalha fora É, porque é rápida É rápida Vocês já viram a Tati aqui com a gente Conversando, porque também é mãe Mas eu vou apresentar de novo pra você Que ligou a TV agora Ela é a Tatiana Alvarenga Antes de ser chefe, é mãe da Mariana Mãe da Mariana Porque esse, definitivamente, é o nosso melhor título Ah, esse é o meu job, esse Hoje a gente vai aprender a fazer salpicão de frango light É isso? Exatamente Lembrando mais uma vez Se você perdeu algum ingrediente ou parte do preparo Fica tranquila, mulher Não pira, que daqui a pouco vai estar tudo Lá no nosso canal do YouTube Youtube.com barra Boas Novas Oficial E lá é ótimo Tati, porque tu pode assistir, dar pausa e voltar Ah, é uma maravilha Não tem como errar Também no nosso site www.boasnovas.tv Vai estar lá toda a receita Então fica tranquila Se não der pra pegar algum ingrediente Nem tudo está perdido Não está perdido, não Pega aí aquele papel e caneta que eu falei pra você E anota o que precisa pra fazer o salpicão light Desse salpicão light você vai precisar de 200 gramas de peito de frango desfiado 100 gramas de presunto cortado em tiras Uma maçã gala ralada 50 gramas de passas 2 cenouras raladas 1 talo de salsão cortado 300 gramas de repolho Cebolinha a gosto 2 copos de iogurte desnatado natural E sal a gosto Vocês notaram que é light, tá? Então não precisa ter Bem prático Não leva maionese O que todo mundo pergunta Ah, leva maionese? Não leva maionese Ah, o iogurte fica bom? Não tem sabor Então é você que vai temperar, né? Ah Vai ficar com o gosto do que você quiser Exatamente Então bora lá, Tati Como é que faz? Bom, então O repolho já está aqui Já está cozidinho O repolho O ponto do repolho Ele é aquele ponto al dente Não é mole demais Eu brinco muito Que você tem que dar aquela assustada no repolho Entendeu? Taca ele lá e dá uma assustada nele Então a gente coloca o repolho Vou preparar aqui nesse bolo bonito Que a gente tem aqui E assim Essa porção É para 4 pessoas É uma boa Olha, põe água no feijão Porque nós somos 5 Pois é É verdade Gostaria de dizer isso Eu estava contando ali Nós somos 5 Então não tem problema A gente dá uma incrementada aqui Aí cortou o presunto em tiras, né? Ensinar a mulherada a cortar o presunto em tiras Só cortar lá a quantidade Mas se não quiser cortar em tiras Pode cortar em cubinhos Pode ralar o presunto Da maneira que quiser Colocou lá o presunto Vai colocando tudo É fácil, né? É muito prático Pega um pote, mistura tudo dentro Isso aí Bem prático Cenoura Muita cenoura Pouca cenoura E vai do gosto, né? O franguinho Gente, o cheiro está bom Quero dizer para vocês Que na televisão não sente cheiro Mas está bom Muito franguinho ou pouco franguinho Também do jeito que quiser Ah, uma coisa importante A maçã Pode ser a gala Eu gosto muito Porque a maçã gala Traz aquele docinho, né? E o importante E pode ser a maçã verde também Como é mais difícil Encontrar a maçã verde Eu faço sempre com a gala Ela tem que ser ralada na hora Não pode ser ralada antes Porque a maçã Ela oxida em contato com o ar Então fica escura Entendi Então o segredo é Ralar a maçã na hora Já está lavadinha Rala ela lá Coloca Olha, gente Eu pensei que ia cortar Vai ficando bonita Não Vai só ralando E dá um saborzinho bom, né? Dá Tem gente que não gosta de passas, né? Aí não coloca lá as passas A gente coloca só a maçã Além desse negócio de ser na hora Que rala A gente nota que ela frescou, né? Fica fresquinho, exatamente Aquele negócio de comida fresquinha na hora Exato Fica bem fresquinho Isso é bacana E dá uma mexidinha Antes de colocar o restante dos ingredientes Pra começar A incorporar Tudo lá no repolho Aí deu uma mexidinha Aí a gente coloca Cebolinha Cebolinha O salsão Que dá um sabor bem acentuado Interessante Isso Eu sou mãe, né? Eu tô vendo essa receita aqui A boca já vai enchendo água Aí a gente lembra Quando a gente é mãe Tá fazendo a receita A boca tá enchendo água Caramba, tá enchendo assim Minha barriga tá falando Por quê? Ih, esqueci que tinha almoçado Não almoçou Porque eu tava dando a comida de ontem Eu tava comendo até a hora da escola E não sei o que Pronto, já era Exatamente Uma coisa legal dessa receita É que você pode fazer Pode colocar no potinho E pode consumir assim Ah, almoçou e jantou Não tem problema Entendeu? Ela conserva É uma salada que dura 5 dias na geladeira Se você mantiver ela fechadinha Entendeu? Faz o início da semana Se aparecer aquela Isso, já deixa no esquema Visita, surpresa Já tem uma coisa gostosa Aí colocamos as Coloquei a cebolinha Coloquei o salsão Passas Olha Eu adoro muito passas Aí vai lá, ó Um pouquinho Um pouquinho de sal Certo Mexeu de novo Olha que cor linda Só coisa boa até agora, hein Não tem nada ruim aqui, gente Não E tipo assim, super prático O pulmão ficou tudo, misturou Ficou um colorido lindo, tá vendo? Refrescante e leve, né? Muito leve E não tem nada que engorda aqui Nada Por isso que é light Esse nome assim, ele é mágico pra mulher Light Pra mulher, pra mãe, né? Que não tem tempo de fazer Que dá aquela desculpa assim Ah, eu não posso fazer dieta não Sabe por que? Eu não tenho tempo Né? Não dá Ou então, não posso fazer dieta Sabe por quê? Porque eu tenho criança pequena em casa Aí eu tenho que comprar o biscoito pra ela Aí eu tenho que comprar o iogurte pra ela Aí não dá Mas era pra ela, né? Não era pra você Não era pra você Tipo assim Aí ó, vai o iogurte Eu gosto bem molhadinha Tem gente que não gosta dela muito molhadinha Olha, gente Aí, minha filha O negócio fica bom Depois que coloca o iogurte E ele é desnatado Ele é desnatado Ele é natural Então não tem Não tem A gente lá faz o iogurte A gente produz o iogurte, né? Ah, legal Então isso é bem bacana Quando ela diz a gente Ela tem o buffet A cozinha lá no buffet Lembrando que não sou eu, inclusive Mas os contatos da Tantila Vou aparecer aí na tela Durante a receita E também estarão tudo lá no nosso site É, isso mesmo Eu falo a gente, né? Porque é lá na cozinha O negócio é tudo natural É tudo fresquinho Produzido lá pela nossa galera E fica bem bom E aí, ó Sente o cheirinho Tá pronto o salpicão, gente? Ah, a torcida gostou! Meninas Salpicão pronto Não é prático? Vou levantar a mão Muito, muito rápido Eu vou torturar vocês só mais um pouquinho Porque a gente vai vir aqui no final Pra experimentar esse salpicão Senão ninguém conversa Sobre mães que trabalham fora, hein? A gente vai ficar comendo O programa vai terminar na comida Pois é, é verdade Enfim A gente vai pra um break E já já a gente volta lá da sala Pra conversar um pouquinho mais Sobre mães que trabalham fora Segura aí Escuta esse texto aqui Eu não sei quem escreveu, tá? Não posso acreditar Não é meu Mas eu vi pela internet E eu achei fantástico pra esse tema Acho estranho quando me perguntam Como eu dou conta de tudo A resposta é simples Graça Eu não dou Não dou mesmo Seleciono prioridades Foco no que dá E varro o resto pra debaixo do tapete No dia seguinte Levanto a beiradinha do tapete Retiro umas coisas E escondo outras Se hoje as crianças foram dormir Sem escovar os dentes Amanhã isso será prioridade Se hoje o jantar foi o chinês O que sobrou Amanhã um almoço fresquinho É a missão número um Meu tapete nunca fica vazio Nunca Aliás Tem dias que entulho Tanta coisa lá embaixo Que derrubo o que tiver em cima Brigo com o mundo Choro um pouquinho Me sinto a mais desequilibrada Das mulheres E espero pelo dia seguinte Mas há amanhãs Em que acordo Cheia de amor próprio Dou risada Deixar o E todo Ignoro o tapete Já pau a pau Com Monte Everest E vou bela e formosa E entre parênteses Cansada e de pereira no cabelo Tomar um banho demorado Algumas tardes Viram a revolucionária do tapete Brota no corpo Uma energia que sabe-se lá De onde veio Entre parênteses Provavelmente do brigadeiro de colher Que comi escondido Três noites atrás E lá vou eu Disposta a colocar tudo em dia E não é que eu quase consigo? Se não fosse pelo quase E é assim Frustrante Alegre Desesperador E feliz Um eterno varre Esconde Esvazia Não se deixe enganar Tem sempre um tapete Na casa de algumas Ele fica mais visível Logo na sala Já outras Preferem usar o do corredor Mas ele está lá Tem que estar Senão a gente enlouquece Por trás dessas imagens Existe uma mãe comum De carne e osso Querendo emagrecer No mínimo três quilos E jurando que amanhã Não irá esquecer De cortar as unhas Das crianças Com dias bons Pra caramba No estilo Ai a vida é bela Poderia ter sete filhos Viver numa casinha de sapé E ser feliz pra sempre E com dias de Quem sou Onde estou E quem são essas pessoas O denominador comum É o amor Que quando colocado Na balança Quebra o ponteiro Vira o jogo Não dá nem chance O coração é invadido Por gratidão E com lágrimas Lágrimas nos olhos Agradecemos por tudo Até mesmo Pelo tapete GG Muito bom Isso é que é ser mãe Isso é que é ser sincera Porque mostrou a realidade É isso Essa é a minha meta De tratamento terapêutico Autenticidade Tremendo Quando a pessoa chega Nesse ponto De admitir Se eu tudo Vai minha filha Vai com Deus Você está ótima De alta Porque nesse mundo Hoje que a demanda Da rede Da aparência Está tão grande As pessoas não podem Nem admitir suas falhas E sofrem Acabam afetando As suas emoções Sua saúde psíquica Porque tem que estar Sempre mostrando Algo que de fato Não está vivendo E aí já tem tanta coisa Para resolver Ainda tem que resolver fingir Exatamente E cansa É muito cansativo Isso é muito cansativo Eu acho que é importante A gente se esforça E faz tudo Para ser A nossa melhor versão Dia a dia Mas a gente esquece Que às vezes A versão que a nossa família quer Que o nosso filho quer É normal É a nossa Eu amo A Bíblia diz Que para tudo Que nós façamos A gente tem que fazer Conforme as nossas forças É Eu acho isso muito legal Porque o senhor Está falando para a gente Assim Ei Eu sei a estrutura de vocês Que vocês Não vão aguentar tudo Então faz conforme as suas forças Faz conforme dá Primeiro porque Um dia Um dia Um dia Cada dia Basta o seu mal O filho tem que saber Que a gente não é super homem Nem super mulher Nem nada Tem que saber Qual é a nossa realidade mesmo E assim Aquele conceito de excelência Às vezes a gente acha Que excelência É ter o mais caro É ser a mãe Que dá mais coisa Excelência É fazer o meu melhor Diante dos recursos Que eu tenho Hoje eu acordei febril Com cólica Só tem esse arroz De ontem Então o que eu vou fazer Do meu melhor Um bolinho de arroz Para esse caos que eu me encontro Meu filho olha Não vai dar para fazer almoço e janta Porque a mamãe está muito mal Eu vou fazer um almoço Que vai sobrar para a janta E a gente vai ser feliz Embaida coberta junto Porque eu não estou suportando Ficar em pé hoje Então admitir as suas limitações Ser o seu melhor Nesse sentido aí Que eu estava falando Achei que você fosse chegar É me superar A mim mesma A cada dia Não me ficar me comparando Ai a Vaninha dá conta De fazer isso E de ficar até uma hora da manhã É verdade Mas por muitas vezes eu fiz isso Por muitas vezes eu me cobrei Meu filho tem quatro anos Gente do céu Aquelas mães que sabe O filho tudo de arrumadinho Para ir para a igreja Tudo bonitinho Aí quando você chega O teu filho Vem aqui Mas não Nós somos normais Deus nos capacita cada dia E se você pedir Ele dá Não é que ele pede Peça a sabedoria É só o que ele precisa Eu tenho aprendido isso diariamente Se eu falar para você É diariamente Sabe você pedir E ele É isso que é Pedir e dar Ele dá Buscar e achar O interessante Eu falo isso Já falei mais de uma vez Aqui no espaço feminino Quando a gente chegar no céu A primeira coisa Que Deus vai perguntar para a gente É Como você cuidou Da família que eu te dei Então não adianta É Conquistar o mundo inteiro Ser o melhor em tudo Mas se a sua casa Não está bem cuidada Nas suas limitações Deus sabe delas Mas não estiver bem cuidada De nada vai adiantar Isso para Deus É secundário Enfim Mas se você cuidou bem Da sua família Rapaz Perfeito Está tudo certo E cuidar bem Ele é tão abrangente Mas eu creio que A maior marca que você pode deixar Como seu filho É o amor É verdade É a maior prova É o amor É o carinho É o olho no olho É um beijo É um abraço Então a gente precisa Rever Nossas prioridades Rever tantas coisas E saber que a gente Não é perfeito E não se cobra tanto Também Sabe por quê? Porque por exemplo Ai Olha que lindo A Tati é mãe E sabe cozinhar Que delícia Cozinha Ai eu não sei Eu não sou mãe Por isso Porque eu não sei cozinhar Não Mas eu sei fazer outras coisas também Outras qualidades Enfim Por diversas vezes Tem várias mães Que se cobram tanto Porque a boa mãe Ela tem que fazer A boa comida O bolo de chocolate É E pro marido também Fazer o melhor papete Estou falando isso Por experiência própria Eu não sei fazer E aí O que eu faço? Mas eu sou mamãe? Não Não é? Tenho outras qualidades Em relação Pergunta pro seu filho Se você é mamãe Você vai se surpreender Com o que ele vai dizer Chegou a hora que a gente Estava esperando Eu gostaria de convidar Todas as mulheres Para cozinhar A boa mãe Vai fazer isso E hoje A gente está Sem os filhos Então a gente Pode experimentar E comer o prato inteiro Porque a gente é craque Tirar uma mordida E largar E fresco E fresco Porque a gente Vai poder comer primeiro Tati E aí Vamos ver se está bom Eu vou ter que fazer Esse esforço Puxa vida Deixa eu servir vocês Olha Que honra Obrigada Por nada Gente Olha isso Não tem pra ti não Não sobrou Gente Você está escondido Que lindo Bora lá né Então vamos fazer Esse esforço né Lá vou eu Vamos lá Sangue de Jesus A boa mãe come Olha a água E aí gente Aprovado Vocês estão caladas Delícia Sei não hein Eu gosto Espera aí que eu ainda não sei de não Espera aí Naturalzinho Tatiana você merece Tatiana você merece dois troféus Você conseguiu fazer um negócio gostoso Você conseguiu calar quatro mulheres Tá vendo Fantástico Quatro mulheres faladeiras né Quatro mães Vamos combinar que a gente fala Exatamente Que delícia Muito bom Pode casar Pode ser mãe já Tá pronta pra ser mãe Já é também né Desculpa aí Rapidinho né É muito prático É muito prático Uma delícia E tem um monte de receitas de saladas práticas Olha como a gente falou Procura essa Tatiana Para uma amizade sincera né Eu já falei isso aqui também Não é só aqui Que essa mágica acontece A gente Que nem você em casa A gente se torna amigas E essa comunhão é muito importante Uma bênção E eu digo isso pra mamãe Porque a gente carrega tanto piano Uhum E as vezes a gente não tem uma amiga pra conversar E isso ajuda muito A aliviar a carga do dia Isso Porque as vezes as coisas na nossa cabeça Tem um peso e um tamanho E as vezes só de falar pra alguém Vira isso aqui Então procura saber se você tem aí Alguém próximo Uma prima Uma tia Uma amiga Que você confie Isso é muito importante E fale mesmo Divida a carga Porque isso ajuda muito É verdade É sim Isso é muito importante Porque faz com que você Não se sinta tão só Entendeu É aquele momento em que você Pensa um pouquinho E falar do que você sente A gente precisa as vezes Também desabafar com alguém É importante Então tem amigos mais chegados Que um irmão Então você pode chegar Ligar É verdade A Bíblia é linda quando ela fala assim Na multidão de conselheiros A sabedoria Então fazer boas associações Ela é saudável Porque você se sente assim Nossa Ele também passa por isso Ele não é aquela pessoa Que está ali só falando E ensinando Ele também tem essas limitações Na casa dele Ele também tem essas dificuldades E a gente se vê no outro Gera empatia Eu tenho uma notícia Eu tenho uma notícia pra você Que está aí em casa O que você fez Gerar um ser dentro de você Não é qualquer pessoa Que pode fazer O homem nunca poderá fazer Então Você já fez algo extraordinário E Deus te deu essa capacidade Você é boa mãe Você é uma profissional qualificada Você pode cuidar do seu filho E trabalhar Você é capaz Você é uma heroína Parabéns Pelo que você fez Se você não está satisfeito Ainda dá tempo de melhorar Peça graça Peça ajuda de Deus Não achem que você pode carregar O mundo nas costas sozinhas Meninas De todo meu coração Muito obrigada Foi um prazer receber Muito obrigada Foi um prazer também Vocês viram que minha casa é grande Então por favor Voltem sempre Porque cabe todo mundo A gente termina com música Música Não desistirei da Joyce Até o próximo espaço feminino Vocês escutam música Eu vou comer Porque está gostoso Vamos lá Pois eu vou comer Se abalar Pode a terra Estremecer Mas eu estou Firmado em ti Pra sempre Pode o som Para de tocar Mas eu não vou Parar de dançar Porque celebrarei A ti pra sempre Não desiste 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 A ti pra sempre Mas eu Firmado em ti Que vai me separar Que vai me Afastar De Amor Que vai me separar De Que vai me afastar De De Amor 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 Que vai me separar Que vai me separar De Amor 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 A CIDADE NO BRASIL